Pão da família Lantim, abrindo mais um vídeo pra vocês! Hoje eu vou ter ajudante, galera, hoje eu vou ter ajudante aqui, ó. Bora, galera! E sabia que eu não conheço o caminhão ainda? É, não conhece, vai fazer o tour lá por dentro, vai ver se vai gostar. Claro que eu vou, já vi foto. E vai ser uma viagem de 4 horas e meia de viagem, nós estamos indo pra Miami descarregar o caminhão. De Orlando pra Miami, galera, é longe. Não é pegar praia em Miami, não, a gente é pra trabalhar. Vamos pra trabalhar, e lá é calor, vai ajudar a dobrar a lona, e a lona é grande pra dobrar. Eu dou, só não vou colocar nas costas que eu não consigo, mas eu tento. E vamos passar na padaria aqui no Al, pegar um cafezinho pra nós e acompanha o nosso dia aí, né, Poli? Bora! Bora, tô ansiosa pra conhecer o caminhão, gente. O pai comprou, eu tava no Brasil, e agora foi a primeira vez que ele voltou, depois que eu voltei de viagem. Ela não viu o caminhão ainda. Agora é a loja! Vamos tomar um café andando aqui, né, Poli? Nós não perdemos tempo, não, né? Pega o sandubinho pra mostrar pra eles, Poli, faz sabor e abre. Eu tô parado no semáforo aqui, ó, por isso que eu tô mostrando. Olha que top, ó. É hamburguinho de waffles, né? Isso. Vamos lá, então. Um ovinho. Tem uma carninha embaixo também. Tem uma carninha. Vou pôr o carro na vaga do caminhão, a Poli já tá ali dentro, olha lá. Feliz da vida que vai viajar com o pai. Vou guardar a BMW lá. Pra quem não viu nos vídeos anteriores, a carga veio do Maine. Tira aquelas letreiras que estavam saindo ali, ó. Veio do Maine e nós vamos ir lá pra Miami, Forte Durandell, que tá pertinho de Miami. Muito brasileiro morando lá nessa região que eu vou, hein? O caminhão tá limpinho, lá veio ele. A Poli tá ali dentro. Vamos lá mandar bala aí pra não descarregar o cargueiro. E depois voltar pra casa. Ficar com a família. Aí, galera, duas horas de viagem. Já estamos quase chegando em Porto São Lúcio, metade do caminho, que é onde a gente morou. Ali eu vou abastecer o caminhão. E vamos ver se a minha convidada tá gostando da viagem, né? Gente, tô amando. O caminhão é muito top. Eu até tava falando pro meu pai. Pessoalmente, ele é maior do que no vídeo. Porque eu só via pelos vídeos. Foi a primeira vez que eu vi, foi agora. Mas no vídeo já é grande. Pessoalmente, é maior ainda. Não, Poli. Mostra como é que o banco é duro aí. Gente, o banco é duro. Olha isso. Olha, parece que tá frutuando. Olha. Nem tem buraco, né? Mas passa numa coisinha e fica assim, ó. Chacalhando. É muito massa. Top demais. Amor o caminhão, né, Poli? Muito bom, gente. Eu já quero viajar. Comenta aqui se vocês querem que eu viaje com o meu pai, gente. Isso. Hoje vai ser uma viajinha de um dia. Nós estamos indo pra Miami voltar à tarde. Mas aí, ela vai viajar uma semana comigo aí pra frente aí. Já amo. E hoje ela vai dobrar a lona lá. Vai dobrar a lona. Não tem moleza, não. Tem, meu, gente. Não vai ficar dentro do caminhão de ar-condicionado, não. Vou. Vai manhar. E, ó, eu vou mostrar a mesa aqui. Ela amou a mesinha, né, Poli? Muito bom. Vou lá rapidinho pra vocês verem. Vai lá. Gente, é muito bom. Cabe muita gente aqui, ó. Dá pra fazer um jantar, ó. Show de bola, né, Poli? Muito grande. E o caminhão é tão alto que se eu levantar a mão e pular, eu não encosto no pé. Gigante o caminhãozão, cara. Muito grande. Muito grande. Eu amei. A família muito feliz com o caminhão aí. Vai ter muitos vídeos top aí. O Bruno vai deixar o canal da Poli aqui, ó. Ela vai estar fazendo vídeo aí no canal dela. Live no Face. Sim, já me segue no Facebook, gente. O Facebook é Leandro e Poli Landinha. Eu fiz uma live fazendo um tour aqui pelo caminhão. E tem live todo dia e vídeo exclusivo lá no Face. Beleza, galera. Olha como é que a Flórida é cheia. É um pântano a Flórida inteira. Olha aí, ó. Onde vai? Tem lago, lagoa, rio. Pra abastecer, galera. Minha filha foi no banheiro. Porque ela tomou café e deu vontade no banheiro. Mas já ela vem. Aí eu já abasteci o diesel. Já abasteci o diesel. Agora estamos abastecendo o tal do DF. Que meu caminhão antigo não tinha, né, ó. Chamado. D-E-F. Tá vendo? Estou abastecendo ele aqui, ó. Olha, já foi 4 galão. E o diesel aqui... Não vi o preço, cara. Não vi o preço. Mas estamos abastecendo o cargueiro. Pra continuar a viagem. Vamos descarregar em Forte, Lorandel. Tá perto já. Tem um prancha vazio do meu lado aqui. Só alegria, moçada. Só alegria. É só benção, né, galera? Meu seguidor, deixei o caminhão ali. Tá vendo? O senhorzinho tá catando os lixos aí das bombas. E eu vou lá dentro agora pra ir no banheiro também. E nós vamos seguir viagem. Minha filha já tá lá dentro do posto. Ah, brinca aí. Aqui ninguém anda de a pé, não, galera. Aqui é Estados Unidos, ó. Ninguém anda de a pé. O carrinho, a bateria pra juntar os lixos aí, ó. Brinca. Brinca. Tu, 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 tu. A cegonha carregando um carro na cabeça aí, ó. Pera, onde tá a Poli, hein? Olá. Oi, galera. Ó, tô com cinto de segurança aqui, ó. Aí, ó. Tá com cinto lá, ó. É alta aí, não é, Poli? Meu Deus. E sabe o que é legal? A janelinha, eu consigo ver lá na frente da estrada, que é a janelinha, ó. E aí eu fico aqui, ó. E o meu pai tá lá embaixo, eu não consigo nem chegar perto dele. A escadinha que ela subiu, ó, é a beliche. A escadinha, tem coberta, tem trasteira, eu tô com a cabeça, tem um negocínio, ó. Oi, galera. Dá pra tirar um cochino de boa aqui, hein? Top demais. Muito top. E ainda tem a de baixo ali, ó. Tem a de baixo ainda, ó. De casal, de baixo. Muito, muito confortável. Parece que é maior do que um colchão solteiro normal, né? É, top. Muito top. Faltando uma hora e meia pra chegar lá, galera. Aí nós vamos chegar lá, nós vamos gravar, dobrando lona lá. Será que a Poli vai puxar um pouco? Será que a Poli vai ralar um pouquinho? Ai, ai, ai. O que eu tô fazendo na minha vida? Família de youtuber, ó. Família de youtuber é assim, ó. A Poli grava de um lado, eu gravo do outro. E tá trabalhando. Puxando a lona. Ah, vamos dobrar a lona. Agora que o bicho vai pegar, né, Poli? Bora. Agora que o bicho vai pegar. Ela juntou todas as borrachinhas pra mim, ajudou a soltar. Tá muito vento aqui, ó. Então vai ser meio ruim de dobrar a lona. Mas nós vamos fazer o possível aí, né, Poli? Tem que fazer, né? Vamos lá, então? Vamos. Tenta puxar ela aqui pra você ver como é que é dura. Você tem que pegar aqui, ó. Tenta puxar pra você ver. É, só pra você ver. Daí eu vou te ajudar aí. Aí, galera. Tá vendo como é que é duro? Oh! Brinca! Brinca, Capole, galera! É assim mesmo. Aí, galera. A Poli tá ajudando aqui, ó. Serviço de dobrar a lona é difícil. Cansativo. Né, Poli? Brinca! Bruno, não. Vamos fazer a foto com a Poli. A foto, Poli! A foto, Bruno! A foto! Só alegria, só alegria. Tem mais uma pra nós dobrar lá, né, Poli? Bora! Vamos dobrar a outra. Vamos ver se a Poli vai conseguir puxar a outra. Essa aí eu acho que vai estar mais dura. Vamos ver. Ela vai estar mais pesada. Aí, pô. Cuida que você cai no ferro ali atrás, Poli. Cuidado. Vai lá atrás. Agora puxa lá atrás um pouco. Ela é pesada mesmo, Poli. É, galera. Ela é pesada, a lona. É, eu vou te ajudar. Ela tá enroscada ali em cima. Ela tá enroscada. Espera que eu vou te ajudar. É. Não sei se bem apertadinho. De qualquer jeito, entendeu? Aí, galera. Tô instruindo a Poli aqui, ó. Trabalhadeira, menina, galera. Menina é guerreira. Não brinca com a Poli, não. Não brinca, não, porque daqui uns dias tá virgem o caminhão, hein? Não brinca, não, que eu vou mesmo. Ah! Brinca. Aí, galera. Deixa nos comentários. Fácil, não é? Agora nós vamos amarrar e vou ver se ela consegue erguer uma na cabeça sozinha. Vamos ver. Nossa inteira. Tá vendo? Ainda nós temos que soltar toda a cinta, ó. Tá vendo a cinta ali? Agora eu vou desamarrar toda a cinta. Ela vai me ajudar a guardar a cinta e guardar a lona. Bora. Já tá suando? Já tá suando um pouco. Já tá grudando a roupa aqui. Aqui atrás ele tá tudo pregando. É, cansa. Pensa que é moleza, né, Poli? A rapadura é doce, mas é dura. A rapadura é doce, mas é dura. Acho que vai dar até fome na Poli hoje, hein? Hoje eu vou comer igual o Leandro. Olha que top que é pra enrolar a cinta, galera. Bem prático, ó. Ela só não pode entrar. Quando vai entrar a torcida, ela ajeita lá pra não entrar a torcida. Tá vendo? Esse é o trabalho da prancha. Aí, galera. Estamos terminando. A poli tá enrolando o útil. Ela enrolou todos pra mim, ó. Sozinha ela enrolou. E ela ajudou a dobrar a lona. Aí. Missão dada, missão cumprida, Poli. Eu sei que ainda tem que apertar aqui, né? Depois eu vou pôr umas borrachinhas, mas essa aí agora já é de menos. E, ó. A madeira que eu falei pra vocês, ó. Branquinha, beneficiada, sualho de madeira, ó. E bem cheirosa. Cheirosa. Zero balas madeirinha. E dá pra ver até o... Como que você chama? Nó? O nozinho da madeira. O nó do pinho. O nó do pinho, ó. Bem bonito, viu? O nozinho ali. Aí a madeira, pra quem não viu, tá aí os pacotão. Agora nós vamos só acabar de guardar as coisas. E vou ver se a Poli vai aguentar a lona. Será? Ah, vamos ver. É o teste final. É a prova final. Prova final pra ser caminhoneira. É o guerreiro gladiador. Ficando vazio, galera, ó. Só que ele mandou ficar dentro do caminhão. Porque eles têm medo de dar acidente. E a gente ficar lá e atrapalhar eles, eles passarem com a marca em cima. Aí ele falou, por gentileza, você pode ficar dentro do caminhão em inglês. Keep inside your truck. Zote, Poli, partiu, Goiás. Partiu, Goiás. Partiu. Ah, deu pra suar, hein? Nossa, minha camiseta moiada, galera. Vou mostrar pra vocês como é que vai estar no vazio, Zote, ó. Vazio, o rapaz não deixou nós ficar gravando aqui fora. Mas vamos partir pra próxima agora. Tudo suado. Ah, tô falando. Aqui precisa de academia? Não. Não, né? Gente, os cabelos tudo grudando na cabeça, tudo suado. Aqui academia ao vivo, galera. Ao vivo e a cor é academia aqui. É crossfit de graça. Segredor, estamos saindo carregado, aí eles também carregam. Esse rapaz carregou lá e tá amarrando aqui fora, mas ele carregou lá. Tá vendo? Aqui só trabalho local, porque não tem cama o caminhão. E nós vamos mandar bala aqui. Apitou que eu não coloquei o cinto. Vou pôr o cinto aqui. Ah, galera, aqui ela marca a marcha que eu tô. Olha lá. Pulou pra sete agora, tá vendo? Tem doze marchas. Beleza? Ali marca as marchas do caminhão. Ali a luz, meia luz acesa. O check-in, já falei no outro vídeo, que o check-in é do sensor. Esse sensor aqui tá meio louco, né? Mas o resto tá tudo ok, galera. Fizemos uma revisão completa lá. Só alegria. Só alegria a nave, cara. É muito confortável. Muito. A Poli tá apaixonada pelo caminhão, né, Poli? Muito confortável, gente. Dá pra ficar de boa. Você tá doido. Ali a mesa parece uma sala. Nossa, olha. Você põe ali o celular, assiste um filme. Aí a gente sobe e dorme lá em cima. É muito, muito confortável lá em cima a cama. A galera gostou de você balançar o banco aí, Poli. A Poli tá num pula-pula aí, ó. No semáforo, estamos chegando na Fabián Ló. Vamos pular uma boia lá, né, Poli? Bora aproveitar, né, que estamos aqui. Gente, eu estou ali. Eu tô sentando em cada cadeira, cada hora. Cada hora eu tô num campo diferente. Top demais a escadinha aí, ó. Vocês não viram a escadinha montada? Olha aí que top. Aí faz assim, ó. Pera aí. Pronto, guardou. Sabe, galera? Top demais, moçada nada. Aqui é a cidade chamada Porto de Santa Lúcia. Porto de Santa Lúcia. Fica no meio de Miami e Orlando. E agora é... Que hora é agora, Poli? Eu tô ruim de voo, né? Três e meia. Três e meia da tarde. Nós vamos filar a boia aqui com a Fabinha Lopes. E a gente só comeu aquele sandeixinho de manhã? Só de manhã, galera. Sete horas. Olha que bonito aqui, ó. Tudo onde vai tem essas paineiras, esses coqueiros. É top demais aqui, galera. Olha as casonas aí, ó. As mansão. Temos visita no caminhão, galera. Olha o carrão da Fabinha Lopes lá, ó. Ela veio aqui ver o caminhão. Todo de bola. Que mansão que eu tô levantando? É, com ar pra não... Que sorte! Olha aí, a Poli tá em pé e ainda tem um espação lá pra cima. E aqui vira uma cama de casal, Fabinha. Vira uma cama de casal. Ela desarma essa mesa e vira uma camona aí. Aí quando ela não tá com você, você dorme aqui. Amiga, levanta a mão e dá um pulo. Vê se alcança o teto aí. Gente, que da hora. Calma. Tem uma geladeira aqui, ó. Essa de baixo. Tem uma travinha ali pra ela não abrir sozinha. Tira um pininho. Ah, já tá aberto já. Olha aí a geladeirinha. Uau! Olha que orgulho. Tá vazia porque ela tá em casa agora, né? Mas quando eu vou sair viajar, eu enche ela. Micro-ondas. Top. Cheio de armarinho também, né? Cheio de armário. Quer subir ali? Puxa a escadinha pra ela ali, ó. Deixa eu te ensinar. Segura aqui, pera aí. Daqui que eu seguro pra ela. Eu seguro aqui pra vocês. Você puxa aqui, ó. A cama, a escada beliche. Oh, my gosh. Show de bola. Olha, amiga, vai lá. Você consegue. E aquele cinto de segurança é pra pessoa tá dirigindo e ela não cair quando tá andando o caminhão. Pode segurar aqui? Pode segurar. Aqui tá te vendo toda a mão. Ah, meu Deus. Pô, que cochão. Olha a altura que ela tá aí. Gigante aí. Olha. Tá se sentindo pequenininha? A grandona aí. Nossa, eu já me sinto pequena nesse caminhão. Então, minha filha, sumi. Aqui, o colchão é muito bom ainda. É bom. E o velho é grande que espaço. É, não. É tal. Eu durmo só em cima e deixo a mesa montada embaixo. Eu preciso deitar aqui, gente. Só pra galera ver que ele é um bicho. Vem cá aí. Vamos te prender, amiga. A polha poncita aí. Ó, aqui já tá. Ó, aqui, gente. A pessoa não cai, não. Que curva. Aí pode dar freado aí que você não cai, puxar. Nossa, é mesmo. Fica mais freada. Vai lá atrás, presinha, como é comprido. Ó. Olha lá, deixa eu mostrar aqui. Que loucura. Show de bola. Vou tirar uma foto do Papi. É muito engraçado. Gente, sensacional isso. Amei, hein? E tem carregador, tem luz ali, ó. Você clica ali, tem a luzinha. Da hora, Paulo. Ó, que demais. Pode passar no meio dos buracos, que você não vai nem perceber. Pior que aqui, quase não tem buraco, né? Não tem buraco. Gente, eu gosto bom, né? É muito bom. Porque eu mais gostei desse caminhão. Por isso que você vai, sério. Olha aí, galera. Pensa que a Fabinha é fraca. Ó, a viatura que ela veio buscar, né, Poli? Ah. Ah, galera. A bichinha é pequenininha, mas o carro é grande, né, Poli? É um caminhão. Olha lá, olha lá. Mãe, alguma coisa tem que ser grande. Você já pode ir pro caminhão, olha. O teu carro parece um caminhão, né? Olha o volante dela. Ah, chique, ó. A minha cara. Aí. Ah. Brinca com a Fabinha, gente. Brinca. Aí. Ó. Então, ó, ele abre. Então, pensei que ele não abria o... Só abria o vidro. Ele abre o vidro também, quer dizer. Pensei que abria só, ó. Ele abre tudo. Show de bola, galera. Show de bola. Ele abriu... Ah, ele abre isso aqui mais pra trás, ó. É, isso aí que eu tava lembrando que o José tinha feito uma vez. Isso aí, ó. Minha. A chama... Como é que chama isso aqui? Panorâmica? Não, como é que é? É, tem celular panorâmico que vai até. É, abre... É, fica todo. O tradicional é só até aqui, né? Top mesmo, Fabinha. Cê tá... Cê tá rica, viu, Fabinha? Cê tá chique. Amém, senhor. Recebo. Blim, blim, blim. Olha que linda a casa da Fabinha, galera. Eu e a minha esposa, a gente seguia ela do Brasil. E a gente ficava vendo ela nesse balcão. E hoje nós estamos aqui, Fabinha. Né? É, é, é. Verdade. Ó, eu amava e amo ainda esse balcão. Porque é lindo, né, Poli? É muito top. É grande, é gigante. Aqui embaixo é cheio de armário, ó. É, ó. Tudo é o Osés que é o... Ó. Que teve as ideias de fazer aí, ó. Dos dois lados é armário. Então, mas é top de umas 60 pra comer aí. É melhor de comer aqui do que na mesa, na verdade. Né, Fabinha? A gente sente quase que isso ali. É, não. Porque é muito gostoso ver as pedras. Ali tá o Felipão. Essa pedra aqui, gente, é o Osés que fez. É, o Osés tem... O Osés tem... O trabalho dele é mexer com uma arma aqui, galera. Pra quem não sabe. A Fabinha... A gente vai precisando aqui na corda, ó. Ó, a Fabinha, ó. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. E a casa, galera. Não sei se ela vai deixar eu falar. A casa tá paga. Tá paga, né, Poli? Tá paga. Ah, olha lá. Você tá doida. Já virou Marajá já, galera? Tá com a lancha. O velho da lancha. O Osés é o velho da lancha. Olha aqui o que nós tirou. Eu tirei aqui, ó. Olha, tirou pra fazer pra nós, mas nós decidimos ir comer fora. Nós decidimos, porque o Osés ainda tá trabalhando. Então até ele chegar... Hoje é segunda-feira. A gente pareceu aqui de doido, né, Poli? E a gente falou que era pra gente comer em algum lugar. É. Ela trouxe nós pra casa. Ela já foi comprar coisa, já. Mas nós decidimos. Vamos lá, porque como o Osés tá trabalhando, ele encontra com a gente lá, que a gente não perde muito tempo, né? Aí, galera, aqui é a casa da Fabinha. Olha aqui toda a casinha dela. Tá paga. A gente tá brincando, mas tá paga. Aqui, isso aqui chama driveway. Cabia, acho que se eu não me engano, um carro ou dois. Ele aumentou pra cá, e aumentou pra lá. Pode ver que é novo, ó. Aí pode vir em visita. Aqui cabe um monte de carro. Beleza? Olha que rua tranquila. Olha que paz, cara. Olha, olha, olha pra você ver que coisa mais linda a Flórida. Tá vendo aqui? A cidade chama Port St. Louis. Lindo demais a casinha dela, galera. Olha o correio vindo. Olha como é que é o correio dos Estados Unidos. Vai vendo. O volante é do outro lado. Olha aí que coisa linda. Olha ali. Top demais. Coloca a cartinha ali, anda com a portinha aberta. Isso é Estados Unidos, moçada. Olha lá. Coloca a carta e vai pro próximo, ó. Olha onde a gente veio almoçar, galera. Com a Fabinha, com o Shedders. Vamos lá, Paulina. Porta giratória. Sai do calor. Aqui tá calor. E entra no fresquinho, ó. Sai do calor e entra no ar-condicionado. Olha como é que é top o restaurante aqui, galera. Tem um barzinho. Quem quiser ficar só tomando umas cachaça. Olha que legal você mesmo. É de quina. Ah, é. Acaba mais gente, né? Olha aí, galera. Eu vou tomar limonada porque eu tô dirigindo. A Poli porque não quer, né, Poli? Água. Água. E olha lá, Fabinha. Vai encher a cara, ó. Gente, me deu vontade. Eu não sou cachaceira, mas me deu vontade. Prena segunda-feira. Deixa nos comentários aí, ó. Segunda-feira. Gente, eu limpei duas casas hoje de primeira limpeza. É, tá merecendo. Não, tá merecendo. E o copinho, vem geladinho o copo, né, Fabinha? Suado. Vem suado o copo. Vem congelando. Agora, aqui, eu espremi o limão. Eu jogaria aqui dentro, não, né? Eu jogaria, eu jogaria dentro, mas você que sabe. Ah, brinca, Fabinha. A gente joga ali também. É? Gente, é corona com limão. Delícia, delícia. Eu amo também, eu amo. Nossa. Ontem eu tomei uma garrafa de vinho sozinho. Uma garrafa de vinho seco lá na Pizzarinha. Tô louco, pai. Ah, fui dormir torto. Só na cachaça. E o José tá chegando, o esposo dela tá chegando aí. Daqui a pouco eu filmei. Depois a gente tem que marcar, Paulo, um churras. É, ué. Pra gente poder todo mundo, né? Tomar, todo mundo tomar. Que legal é isso. Chegou o aperitivo aí. Oi, Belice. Ah, esse é o aperitivo nosso. Say hi to Brazil. Who? Brazil. Hi, Brazil. Send me some chocolates. Oh! We have the best. I know. Why I'm so fluffy, I know, I like chocolate. Ela pediu pra dar um chocolate pra ela, mano. Eu acho que o Brasil é famoso pro chocolate. É, café e chocolate, café. Gente, essa gassonete é a melhor que eu já fiz. É top, é muito brincalhona, bem boazinha. E ó, como é que os idosos é aqui, galera. Ó, o senhorzinho vem com a senhorinha. Só os dois, o casalzinho. Eu acho que ele tem uns 90 anos, hein, Fabinho? Tem. Uns 90 anos. Olha só ele e a velhinha dele. É, mas eles juntam. É. Tem que ser. O velhinho, no meio do caminho, deve ter trocado. Chegou o Zéz aí, ó. Tava trabalhando. Chegou atrasado aí, mas nós vamos comer, né, Zéz? Atrasado? Ah, ó o pratinho dele. Ó o tamanho do prato dele, galera. Olha aí. Ó, última vez que viemos aqui, eu peguei um inteiro. Ah, eu e o Leandro. Eu tava com vergonha que eu peguei um bifão aqui, mas o dele é grande também, né, pronto? É enorme. E esse aí é só metade. Ele come geralmente. O último mês que a gente veio, o Leandro pediu um inteiro desse. Aí. Não, é gostoso. O meu não veio ainda, mas já ela vai trazer. Eu vou mostrar pra vocês. Aí, galera. Ó, chegou o meu, hein? O meu tá bonito, galera. Vamos lá. Brinca com nós aqui. Vamos bater um hang aí agora. Só na paz aqui. Aí, galera. Vem. Ó, a Fabinha. Agora a gente vai. Vou com o Zéz na caminhoneta dele. A Tundra, que não sei se é equivalente ou melhor do que a do Brasil, né? Mas aqui é a Tundra que a gente tem aqui, no lugar da Hilux, no caso, né? Olha aqui. É... V8 5.7L. Ó. Ele usa pra trabalho, galera. Pra trabalho. Tá bonita a caminhoneta, hein, Zéz? Tá bonita. Ah. Esse caminhonete tá arregaçado. Tá lindo, mano. Tá lindo. É, meus seguidores. O nosso dia hoje foi maravilhoso. Encontrando uns amigos nossos aí, que a gente conheceu eles aqui com uma semana de Estados Unidos, né, Poli? E são pessoas do bem, gente boa. Agora nós temos um menino pra casa. Estão vendo a nave andando aqui, a nave flutuando. Vamos passar o amarelo, vamos passar o amarelo, passou o amarelo. Passou! Agora daqui em casa ainda dá umas duas horinhas. Aí vamos chegar e vamos descansar com a família lá. Mas foi muito massa hoje. Foi muito top, pai. Tá vendo? A Poli amou a viaginha nossa. Oi, muito bom. Quero fazer uma viagem de verdade. Vamos, vamos de uma semana. Nós vamos de uma semana. Vamos lá pra neve. Nós vai pra neve e volta. Eu quero... Você sabia que eu só vi neve quando era criança? Tá vendo? A Poli não viu neve porque tá morando aqui agora porque... Não, quando eu nasci fui embora com quase cinco anos. Nunca mais eu vi neve. É, então. Vamos fazer uma viagem comigo que agora é hora da neve lá, ué. Yes! Isso aí, galera. Top demais o nosso dia. Ah, hoje é outro dia. Estamos acordando. Vamos tomar o nosso cafezinho com a patroa aqui. Vendo? Cafezinho da manhã, gente. Vindo em casa com a família. O mais importante que tem no mundo é a família. A gente preserva muito a família nossa. Isso aí. Então, vou encerrando aqui, galera. No próximo vídeo eu recebi um monte de recebidos do Brasil. Vou encontrar o Gilberto. Vou na mecânica fazer mais manutenção no caminhão. Vai tá top. Acompanha nós aí, tá? Fica com Deus. Eu deixo aí. Siga minha esposa lá, Bruno. Vou deixar o canal dela aqui, ó. A foto, Bruno. A foto. A foto, Bruno. A foto. Fica com Deus aí, galera. O Paulão tá descansando aqui, o esqueleto. Descansando não. Ontem eu fui trabalhar o dia inteiro com a Poli lá. Nem vocês viram no vídeo aí. Mas... E ele tá tomando antibiótico. Tô tomando antibiótico. Já tô bom, ó. Tô com a voz rouca. Que é normal que eu acordei agora. Mas já tô melhor. Melhor. Olha os quadros da família. Olha os quadros da família. O orgulho nosso aqui, ó. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí